Em parceria com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, KfW, e do Reino Unido, BEIS, o governo do Acre, por meio do programa REN, Acre Fase 2, realizou a entrega de 3.450 cestas básicas destinadas às comunidades indígenas em todo o Acre. A doação equivalente a 75 toneladas de alimentos foi uma medida emergencial para minimizar os impactos da Covid-19 e garantir a segurança alimentar em 20 terras indígenas durante a pandemia. E agradecer também ao programa REN, que nos apoia através da proteção da floresta. Essa ação junto com a Covid, isso vai ajudar sim para que a gente tenha, como povo indígena, uma experiência positiva, que a gente possa também levar esse exemplo a outras ações, a outras comunidades, principalmente nos dois povos que aqui vêm na região de Assis do Brasil, que garanta também essa estabilidade junto ao povo indígena, junto ao Estado, que a gente tenha essa ação permanente, tanto municipal, estadual e federal. O governador Gladso Cameli acompanhou a entrega das cestas básicas na aldeia Lago Lindo, em Jordão, onde reafirmou o compromisso do Estado com a comunidade indígena. Eu quero dizer a vocês que, estando juntos, unindo as nossas forças, nós vamos ajudar muita gente, porque esse povo merece. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente coordenou da aquisição até a distribuição, com o apoio da Secretaria de Produção e Agronegócio, da Saúde Indígena e o monitoramento da Fundação Nacional do Índio. Essa é uma iniciativa do governo do Estado do Acre, através de uma parceria com o Banco KFW, uma cooperação alemã, que nos permitiu, nesse momento de pandemia, fazer uma entrega de 3.450 sacolões em todo o Estado, para garantir a segurança alimentar, que eles possam passar nesse momento mais difícil que a humanidade vem vivendo, garantir a alimentação na mesa de cada família. O programa REN é uma iniciativa da Alemanha e Reino Unido, por meio do Banco KFW, aos que assumem o compromisso de reduzir o desmatamento, cuidar da sua biodiversidade e de suas populações. Acre. Visão de futuro. Governo de todos.